Música 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 Estou abacado também Eu não pego Música 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 Não sei o que acontece em mim quando eu te vejo. Não sei o que acontece em mim quando eu te vejo. Não sei o que acontece em mim quando eu te vejo. Não sei o que acontece em mim quando eu te vejo. Pra onde você for, pra onde você for Se eu menos tanta coisa que se indivíduo não vai valorar Se eu sempre, se eu menos na hora que a cabeça Precisa ser um pouco mais doido Se eu menos eu descubro que eu consigo se apagar Tomei sem sonhar, apenas Sem sonhar